Cheguei ao fundo da estrada Duas léguas da nada Não sei que força me mantém E é tão cinzenta a Alemanha E a saudade tamanha E o verão nunca mais vem Eu quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em praça Que a noite já vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Trouxe um pouco de terra Cheira a pinheiro e a seve Com pombas no beirão Fiz vinte anos no chão Na noite de Amsterdão Comprei amor pelo jornal Eu quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em praça Que a noite já vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Mãe F storms Se filem Quando Mãe 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 Obrigado.